A partir de agora Jaguariona, eu não quero ver ninguém no chão A partir de agora, camarote Brahma, camarote da minha esquerda Galera aqui de baixo, galera da arena, eu quero ver sair do chão Sai, 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 sai do chão, vai! É pra sair do chão, sai, 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 vai! Ela veio quiete, hoje eu tô fervendo Ela veio quiete, hoje eu tô fervendo Quer desafiar, não tô entendendo Mexeu com R7, vai voltar, calma, tá ardendo Alô, Jaguariuna, sai do chão, vai Sai do chão, vai Eu não vou embora, sai Eu não vou embora, sai As novinhas de Jaguariuna, elas sempre são daquele jeito, assim, né? Não é não? Não é não? Essas malandras, assanhadinhas Que só quebrau, só quebrau, só quebrau, brau, brau Vem pra favela, fica doidinha Então vem sentando Essas malandras, assanhadinhas Que só quebrau, só quebrau, só quebrau, brau, brau Vem pra favela, fica doidinha Então vem Senta, Arthur, senta, 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 vai Senta aqui, 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 senta Mulherada, faça o nome de vocês Amar, amei, gostar, gostei Mas agora eu não quero nem de graça Não dá mais Era uma briga em cima da outra Ô moça, não dá mais Era uma briga em cima Um, dois, três, vai Vai com suas amigas pra lá Vai pra lá Cuidado, ela não te tá perdido e vim aqui me dar Vai com suas amigas Cuidado, ela não te tá perdido e vim aqui me dar Vai com suas amigas Vai com suas amigas Cuidado, ela não te tá perdido e vim aqui me dar Vai com suas amigas Cuidado, ela não te tá perdido e vim aqui me dar Arrocha, mamãe Não pude evitar Tira o meu ar Fiquei sem Isso é tripe, som de dúvida Vai Quicar no talentinho Vai Quicar no talentinho Quebra de ladinho Flexiona a pulpa ao som do miotinho Quicar no talentinho Quebra de ladinho Flexiona a pulpa ao som do miotinho Quicar no talentinho Quebra de ladinho Flexiona a pulpa ao som do miotinho Isso é tripe, som de dúvida Vai Quicar no talentinho Quicar no talentinho Quebra de ladinho Quicar no talentinho Quebra de ladinho Flexiona a pulpa ao som do miotinho Quicar no talentinho Quebra de ladinho Flexiona a pulpa ao som do miotinho Quicar no talentinho Quicar no talentinho Quebra de ladinho Quebra de ladinho Flexiona a pulpa ao som do miotinho Quem gosta de aguarina bota a mão no céu e faz barulho pra nós Aê!